Ele a mim não manda nada, porque ele é o ordinário que não presta nada para mim. Mas digam-lhe isso em ele mesmo, ele para mim não conta para nada porque ele é uma merda. Ele não percebe nada disso. O senhor está aqui para cagar a ordem. Mandar e... Não!